Hoje nós temos a felicidade de estarmos aqui no lançamento deste maravilhoso livro chamado Felicidade Sustentável, do nosso querido amigo, irmão, José Carlos Vieira. O José Carlos desde criança sempre foi essa pessoa especial, o bom aluno, o bom filho, o bom jogador de futebol no América quando jovem, o bom aluno da escola, da faculdade, um dos primeiros na faculdade, um espetacular mestre quando fez o seu mestrado e assim por diante. Ele é um homem que tem uma vida pública, uma vida naturalmente familiar, privada. Os vários papéis que exerceu na sua vida pública sempre foi com esse espírito, o espírito de cuidar das pessoas, o espírito de estar preocupado com a nossa cidade, com o nosso país. Ele sempre foi assim. E com a sua família, da mesma forma, amigo dos seus filhos e amigo nosso, o irmão do coração. Esse livro aqui retrata, no entanto, algo mais, no meu entender, que sempre esteve na sua cabeça, mas é algo mais. O algo mais é essa preocupação com as pessoas. Felicidade Sustentável é um livro para nós nos ensinar a ser felizes. Naturalmente, morarmos em cidades boas, em cidades que nos proporcionem a felicidade. Eu vou ler Jani uma vez, vou reler com muito carinho, com muita atenção, porque quero aprender muito. Parabéns, meu irmão. Este vídeo é para mostrar um pouquinho dessa face, dessas faces do José Carlos que eu estou falando para vocês. Vamos ter uma boa noite. O povo brasileiro tem qualidades que não são medidas nos famosos índices de desenvolvimento. Por exemplo, no IDH, nesse índice, não se mede, por exemplo, uma característica marcante do povo brasileiro, que é a solidariedade. Nós estamos há cinco meses das enchentes em Santa Catarina e as pessoas ainda estão acampadas, ainda estão nos galpões. A presença, na verdade, é constante do deputado José Carlos Vieira na nossa reivindicação lá em Brasília. Isso foi muito importante. É um político diferenciado. Hoje é prova disso, desse evento que ele está fazendo com todos os municípios, independente de cor partidária, que é o quê? Para capacitar cada município, cada entidade, cada líder comunitário a elaborar bons projetos. A participação do deputado José Carlos Vieira na obtenção dos recursos para o município foi fundamental. Foi a ação dele, a pronta intervenção dele junto ao Ministério da Integração Nacional, que resultou nesse processo de contemplação do município com a verba pleiteada. Então, com essa iniciativa, deputado, você trouxe aqui, praticamente se montou um queijeiro no Ministério. Todos podem estar presentes. Não existiu, a gente não sentiu um lado político, e sim um lado muito profissional do deputado Vieira. Ele está trazendo de encontro aos municípios as vantagens em desenvolver os projetos. A gente consiga buscar esses recursos junto com a ajuda do deputado, junto ao Ministério do Trabalho. Para apresentar bons projetos na área de qualificação social e profissional. Essa foi a intenção do deputado quando nos trouxe para cá. A quantidade impressionante de esgoto que é retirada da água com esse processo. Ele colabora há muitos anos já com a Fundação ProRim. E o deputado Vieira tem sempre sido um incentivador, um apoiador. Porque o nosso desejo não é fazer apenas uma ciclovia. A sociedade participou, reivindicou, pediu. O Jair Vila está ganhando até hoje com ele, né? O bairro precisa conhecer os seus problemas, ter as suas prioridades, para poder lutar em conjunto por aquilo que eles acreditam. A minha função vai ser de buscar o planejamento, então. Planejamento estratégico do bairro. Um não, minha treina. Os primeiros caras que foram pretos foram feitos na minha casa. Ele trouxe o gabinete para o bairro e está aqui hoje prestigiando nós aqui no bairro para tentar solucionar mais esse problema. Se houver essa solidariedade, eu tenho certeza que esse governo de baixo para cima vai poder resolver muito o que aquele governo normal não consegue resolver. Oi pai, eu queria te dar um grande parabéns por essa realização. Eu acho muito, muito bonito. Eu estou muito orgulhosa de ter esse livro nas mãos e de saber que tu está deixando as tuas ideias para a humanidade. Queria agradecer a homenagem que tu faz através dele e para nós, teus filhos. E também parabenizar, principalmente porque é gente que convive contigo, que te conhece de perto, sabe o quanto ele é verdadeiro para ti. Quanto essa ideia da felicidade sustentável é algo que está dentro de ti, que mexe contigo pessoalmente, na tua alegria de viver, que é um desejo teu pessoal e é um desejo também teu muito forte profissional. Que essa ideia é muito verdadeira para ti. Parabéns e um grande beijo. Eu acho que eu herdei a política dele, não ele de mim. Sabe? Aonde ele está, eu vou me arrastando ainda e vou lá. E ela não desiste nunca, com seus 85 anos de idade, está aqui, presente em todos os recantos do nosso estado. E assim era. A escola, o colégio. Depois eu era muito... Queria que eles aprendessem tudo, então, botei ele na aula de piano. Ele já viu ele tocar? Quando eu me encontro em tempos de problemas, Mãe Mary vem para mim, Falando palavras de sabedoria, Let it be And in my hour of darkness, She is standing right in front of me, Speaking words of wisdom, Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be And when the broken hearted people Living in the world agree There will be an answer Let it be But though they may be But though they may be parted There is still a chance That they will see There will be an answer Let it be 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 Everybody Let it be Let it be ...